E fala rapaziadinha, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez aí é um vídeo roletando, tá ligado? Ganhando algumas arminhas aí, mano, por isso que tá o título desse vídeo aí, é tipo uma homenagem, não é uma homenagem, tipo relembrando os velhos tempos aí do mano BRMG, pra quem não conhece, BRMG é um cara que roletava, ganhava muita arma, tá ligado? Se ele estiver assistindo esse vídeo aí, quero mandar um salvo pra ele, parceirão aí, só que parou, não joga mais CF, enfim rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço o like de vocês aí, peço que vocês se inscrevam no canal se você gostar do conteúdo. E um recadinho que eu tenho que dar pra vocês, que vocês estão vendo de fundo aí, mano, dia 20, um encontro no Parque de Madureira, lá na Nave do Conhecimento, como sempre tem, dia 20 agora, domingo, só cola lá, a partir das 2h30, tá ligado? A gente vai tá lá, vai tá várias rapaziada aí, vai tá o G2, vai tá o Calvin, vai tá o Drigo, vai tá o G2, vai tá o RZ, mano, vai bastante galera aí, tá ligado? Espero que vocês colam lá pra gente trocar uma ideia, tirar uma foto. E é isso daí rapaziada, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, não esquece de ir, tá ligado? Pede sua mãe aí, se tu for de menor pra te levar, vai ficar maneiro, a gente vai zoar pra caramba. Domingo agora, dia 20 rapaziada, como vocês estão vendo aí, no Parque de Madureira, Rio de Janeiro, tá ligado? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato com esse número aí do DEC, tá aí ó, 9763, tá aí no bannerzinho aí. E é isso daí, então não esquece do like, deixa o like, toma ele junto rapaziada, cola lá no evento, valeu, fui! Trocado de servidor aqui, se liga, maninhos! Time que está ganhando, não se mexa, modo BRMG ativado, hein? BRMG voltou, filho, olha só, hein? Olha isso, mano! Olha o BRMG aparecendo na roleta. Aí, cara, tá dando uma falta, é uma morada. Dez caixinha no automático! Dez caixinha, o cara tirava duas armas. Ó, tu vai ver o modo BRMG, ah, não tem como entrar aqui no servidor do clã, então vamos ganhar aqui, então, com 20 caixinhas. En manhã, isso. E aí E aí E aí Aí, ganhei, ganhei a deserto Falei? Modo BRMG ativado? Haha Eita Só não sei CPTH, filho Isso aí, mulher, não Mano, Imperial é só no alto, DG Só no alto Desert é só no alto, filho Vamos voltar a rodar aqui Aí, ganhei outra Ganhei a Kukri agora, uma caixa Modo BRMG, porra, a BRMG voltou, porra Salve pro mano BRMG aí, ó Caralho, saudade do BRMG, mané Esse cara é brabo demais, mané Que isso, filho Caralho, falei no nome do BRMG O mito voltou, filho Se liga, hein Vamos fechar o kit, hein Se liga, maninhos Então, DG Vamos fechar o kit pra esse menor, então 60 caixas que ele me deu DG, ele me deu 60 caixas Tem 35 caixas aí Tô muito chato na roleta Do lado Quer outra, eu vou dar outra, hein E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, ganhei a Kukri, outra Kukri. Que isso? Outra Kukri, mané. Porra, a moda BMG voltou, filhão. Ele voltou, um mito. Aí, ó. CPT-Ga, filho. CPT-Ga, filho. Opa, opa, opa. Opa, opa. Tá com lag no jogo, travamento, oscilações de ping? Passa no primeiro link da descrição aí, 15% de desconto, você usando o meu cupom STITLEG aí, recomendo. Galera, passa lá. Rapaziada, precisando de um ZP rápido e segura, passa lá no meu mano Onix lá, crédito pra Steam, tudo e qualquer tipo de jogo. Zula, League of Legends, Crossfire. Passa lá o contato deles na descrição e fala que veio pelo Nunes. Valeu, família? Tchau, tchau.